O Bitcoin caiu para casa dos 42 mil dólares e foi buscar uma região de suporte que no último bull market, ele foi buscar isso aqui lá em março de 2017, eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo. E a gente vai dar uma olhada também no gráfico da BLX, qual que é a região que o Bitcoin tem que ficar acima aqui para a gente realmente não perder aqui essa tendência de alta para o Bitcoin, levando em consideração o último bull market lá de 2017. E pessoal, antes de mais nada, se você quiser apoiar os meus conteúdos aqui, deixa o like aqui no vídeo, leva dois segundos aqui, é só deixar o like, realmente vai me ajudar muito a fazer a cada vez mais conteúdos. Então a gente vai olhar o que a gente pode esperar do Bitcoin aqui agora no curto, médio e longo prazo. Então vamos lá para o vídeo de hoje. É pessoal, então o Bitcoin caiu para casa dos 42 mil dólares aqui. Eu comentei no último vídeo para vocês sobre essa região aqui, uma região importante, por que essa região é importante, porque essa região dos 42 mil seria possível que o Bitcoin, primeiro pessoal, a gente tem um suporte aqui desse topo, esse topo aqui a gente fechou bem próximo a essa região dos 42 mil, e seria a região que o Bitcoin buscaria, próximo no RSI aqui de sobrevendido, região de 30 aqui do RSI. Então o Bitcoin chegou bem próximo aqui da região de 30 até no diário, ele foi buscar aqui a região lá dos 31 mais ou menos, 32. Então ainda acho que tem espaço ainda para o Bitcoin dar uma corrigida um pouquinho mais, pessoal. Mas a gente poderia formar aqui, ter formado um fundo nesse momento, porque eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo que ele teve um suporte de uma média aqui que ele não busca desde março de 2017. Então vamos olhar essa média aqui primeiro para mostrar para você, pessoal. Essa aqui é a média que eu queria mostrar para vocês, essa linha rosa é a média móvel exponencial de 20 dias. Que o Bitcoin no último bull market, se a gente voltar aqui no último bull market, pessoal, vou mostrar para vocês, a gente buscou essa média, a última vez que a gente buscou testar essa média aqui foi em março de 2017. Então em março de 2017 o Bitcoin foi exatamente, bateu nessa média aqui, média móvel exponencial de 200 dias. E o Bitcoin agora repetiu exatamente hoje, repetiu esse efeito aqui. Então a gente poderia ter um suporte aqui muito bom para o preço aqui agora nessa região. Inclusive, pessoal, está bem próximo desse topo anterior. Então esse topo anterior aqui seria uma região que o preço iria buscar. E tem um espaço aqui na minha opinião, tem um espaço na minha opinião, que o Bitcoin poderia até corrigir um pouco mais a minha opinião aqui, mas eu aqui para garantir fiz boas compras aqui nessa região dos 42 mil, pessoal. Desde a região dos 42 mil e 400 até para baixo, eu tenho ordens até a região dos 42 mil e 400 mais ou menos para tentar acumular o máximo possível de Bitcoin, porque eu não acredito que esse bull market aqui tenha acabado, pessoal. Eu acredito que tem muito ruído aí, Elon Musk fazendo tweets e tal. Então qualquer oportunidade de queda do preço do Bitcoin, eu vou usar o lucro que eu tirei das investimentos de altcoins em outras operações e vou comprar mais Bitcoin barato. Essa é a minha estratégia nesse bull market aqui, porque eu acredito que o Bitcoin vai buscar a casa lá dos 100 mil dólares, pessoal. Acho que esse bull market aqui está longe de acabar, na minha opinião. Inclusive, aqui agora, a gente está na região dos 45 mil e 800, pessoal. O que é importante, na minha opinião, é o Bitcoin ficar acima agora, conseguir ficar acima da região dos 46 mil e 400, que é acima dessa média que móvel exponencial de 21 dias, desculpa, 21 semanas. Então essa aqui é a média que eu estou de olho. Por quê? Só mostrando para vocês, essa média, o Bitcoin foi aqui testar essa média várias vezes aqui no bull market de 2017. Então testou aqui essa média várias vezes, pessoal. Então aqui, bateu inúmeras vezes aqui, ele rompeu até para baixo, mas o candle semanal ficou acima dessa média. Então, para mim é que é importante o Bitcoin agora conseguir ficar, fechar essa semana aqui agora, acima da região aqui dos 46 mil e 400, para a gente, pelo menos, poder ter como base o último bull market e ter um pouco mais de garantia que esse bull market não vai ter acabado, pessoal. E junto com esse suporte da média móvel exponencial de 20 dias, acredito que a gente pode ter formado um fundo aqui, tá bom? Então, obviamente, não fiz uma compra total de Bitcoin nesse momento, pessoal. Comprei de forma fracionada aqui várias... Fiz várias ordens aqui do meu... Botei 20% aqui, 10% ali. Quanto mais o preço ia caindo, eu fui botando as minhas ordens, comprando mais. Quanto mais caio, mais eu vou comprar, tá? Essa é a minha estratégia aqui agora. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui para onde o Bitcoin pode ir aqui agora, se a gente continuar com essa queda aqui, tá? Porque a semana vai ser longa, então a gente está recém na segunda-feira aqui agora, né? Tem muita coisa acontecendo aí, o pessoal comentou sobre a questão dos impostos dos Estados Unidos, tem muito ruído para acontecer aqui agora, tá? Então, tem um espaço ainda para o Bitcoin cair um pouquinho mais, tá? Até para a questão da RSI, que a gente não buscou aqui uma região muito mais abaixo aqui, tá? A gente poderia buscar regiões mais abaixo. Se a gente voltar aqui no gráfico, a gente pode ver aqui no último bull market, né? Vamos puxar aqui o último bull market, a gente pode ver aqui, ó. Então, lá em 2017, vamos ver para você aqui no gráfico diário, tá? Para a gente dar uma olhadinha. Aqui, ó. Vamos ver aqui, então. O Bitcoin foi buscar no gráfico diário aqui várias vezes aqui a região de sobrevendido aqui, pessoal, tá? Então, regiões aqui mais ou menos da região dos 27, mais ou menos, tá? Então, para mim aqui agora não me surpreenderia se nesse bull market, tá? A gente fosse buscar nessa região dos 27, mais ou menos, o que levaria o preço a cair um pouquinho mais, tá bom? Isso não me espantaria a gente cair um pouco mais. Contudo, a gente está subindo bastante com o preço aqui agora. Eu vou atualizar vocês na medida do possível aqui também no grupo do Telegram, tá? Então, o grupo do Telegram está bem bacana. Inclusive, vou mostrar um gráfico que uma pessoa do grupo do Telegram mostrou aqui para mim, que eu acho bem bacana. Vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, tá? Então, pessoal, vamos olhar aqui agora para onde o Bitcoin pode ir aqui, né? Se a gente continuar essa queda, tá? Essa região dos 42, para mim, foi uma região bem importante. A gente pode ter um suporte bom aqui agora. Mas o que eu estou de olho aqui agora, né, pessoal? Bom, primeiro, esse ombro, cabeça e ombro que eu mostrei para vocês, tá? Que eu acredito que vai ser difícil de pegar esse alvo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui de novo. Então, a gente tem dois ombros, cabeça e ombro aqui, pessoal, tá? Esse aqui, ó. Então, o primeiro ombro, né? A cabeça aqui, a região dos 65. Aqui, o segundo, o terceiro, o segundo ombro, né? Então, aqui, ó. Se o Bitcoin pegar esse alvo, desse ombro, cabeça e ombro, pessoal, seria mais ou menos esse alvo aqui, ó. Dos 65 mil dólares até a linha de pescoço, tá? Então, rompeu aqui nessa região. Ele buscaria essa região aqui dos 31 mil e 400 dólares, tá? E tem esse outro ombro, cabeça e ombro que o pessoal também está comentando, né? Me alertaram também sobre isso. Aqui eu não estou muito acompanhando, mas, enfim, é bom te olhar. Que seria esse ombro, cabeça e ombro aqui, tá? Que o alvo seria bem parecido, não exatamente igual, mas bem parecido, ó. Então, seria mais ou menos esse alvo aqui, ó. Pegando desse topo aqui, né? Que o Bitcoin fez até essa linha do pescoço, tá? Então, levaria o preço aqui nessa região aqui dos 28, 29, enfim, tá? É um alvo, uma diferença de 2 mil dólares aí, mas também é significativo para o Bitcoin. E eu acredito que é bem difícil o Bitcoin fazer isso, tá? Essa é a minha opinião. Eu acredito que vai ser bem difícil o Bitcoin buscar esses níveis aqui, tá, pessoal? Porque aqui é o seguinte, ó. Se a gente puxar essa retração aqui de Fibonacci, tá? Desse fundo que o Bitcoin fez, né? Antes de romper a região dos 20 mil dólares, até esse topo aqui, ó. Tá? Ele... Aqui antes dessa... Aqui a gente tem essa retração, ó. A região de 50%, né? Que o Bitcoin nem foi buscar ainda. A região dos 41.229 aqui, mais ou menos, tá? Que seria o topo anterior, ó. Tá bem próximo aqui, tá? É possível o Bitcoin buscar essa região. E a região do 618, que é uma região que o Bitcoin busca aqui, né? Buscou, inclusive, essa região aqui no último bull market, tá? Então, eu ficaria de olho também nessa região aqui agora, tá? Então, é bom ter aí um pouco mais de dólares aí disponíveis para comprar, caso o Bitcoin cair para a região aqui dos 41.200, né? Ou para a região dos 35.000, tá? Ficaria de olho. Inclusive, se a gente olhar aqui, ó, no VPVR, essa região aqui do 618, ó, é uma região que a gente pode ter um suporte bom para o preço do Bitcoin, tá? Então, aqui até um pouquinho nessa região aqui a gente teria um suporte bacana para o preço do Bitcoin. Ele poderia buscar a região aqui dos 35.645, tá? Enfim, eu acho pouco provável a gente ter esse suporte aqui também, tá? Mas eu acho que eu fiz boas compras nessa região dos 42.000, tá? Eu vou aqui, eu estou feliz com as compras que eu fiz, tá? Então, lucros que eu tirei lá há bastante tempo, eu estava com paciência aqui aguardando o Bitcoin fazer uma correção, tá? E quando eu vi essa oportunidade aqui, eu aproveitei, tá, pessoal? Então, pessoal, esses são os níveis que eu estou de olho aqui agora para o preço do Bitcoin, tá? Algumas pessoas estão falando que o Bitcoin pode agora acabar o bull market, a gente começar, né, simplesmente a despencar aqui, buscar regiões abaixo de 10.000 dólares. Eu acho bem difícil, tá, pessoal, aqui, ó, essa linha, a linha rosa aqui é a média móvel, né, a média móvel simples aqui, ó, de 200 semanas, tá? Então, essa média aqui agora está na região dos 12.425, que eu acho, obviamente, para mim, vai ser bem difícil o Bitcoin cair para essa região aqui agora, mas essa média vai subir ao longo do tempo, tá? Então, o preço pode buscar essa média em algum momento, né, mas isso aqui eu acho que ele vai fazer, provavelmente, no próximo aí, a bear market, buscar essa média aqui, tá? Que ela vai subir ao longo do tempo, tá? Então, como a gente pode ver aqui, a média móvel exponencial aqui de, desculpa, a média móvel simples de 200 semanas, o Bitcoin testa várias vezes aqui também, tá? Então, testou aqui, né, testou aqui, no último, aqui também embaixo, a gente pode olhar também aqui, ó, pessoal, testou aqui também essa região, então, é uma média importante ficar atento, mas só para alertar vocês, né, que eu acho que vai ser difícil disso aqui acontecer, tá? Então, está bem longe aqui, na minha opinião, de acontecer, mas a gente poderia buscar regiões um pouquinho mais abaixo aqui, né, região dos 35 mil dólares, isso aqui, a meu ver, pode acontecer, tá bom, pessoal? Só um aviso também para vocês aqui também, né, uma pessoa aqui do grupo Telegram, até inclusive deixou esse gráfico aqui, o Edmar, botou esse gráfico aqui no grupo, tá? Eu achei um gráfico bem interessante, ó. Edmar Vila Nova, comentou aqui no grupo, então, ele falou aqui, botou esse gráfico que mostra, né, um, ele faz uma comparação do preço do Bitcoin aqui, ó, em relação do último, comparando com o último boom market, né, então, para onde o preço do Bitcoin poderia ir aqui agora, né, se a gente repetir o que aconteceu com o último boom market, né, então, aqui mostra, ó, que nesse boom market o preço poderia buscar a casa ali, ó, dos 374 mil dólares, que eu acho um pouco, um pouco, um pouco provável, né, pessoal? Mas o que eu achei interessante é o seguinte, ó, esse gráfico aqui agora, nessa região que a gente está, ó, isso aqui foi um gráfico que foi feito lá em, até o, até o, o Edmar comentou que foi feito em maio, né, então, aqui, se a gente fizer um zoom nessa região aqui, ó, pessoal, nessa região aqui agora que mostra, ó, esse gráfico está bem parecido com o que a gente viu aqui agora, né, e ele foi buscar aqui um fundo, né, quase abaixo desse topo anterior, ó, então, ele foi buscar aqui a região, nesse gráfico aqui, a região dos 37 mil dólares, tá, então, mostra aqui que a gente poderia até romper esse topo anterior, tá, romper para baixo o topo anterior, buscar aquela casa ali dos 35 mil dólares que eu comentei para vocês, tá, na região da retração Fibonacci no meio é um 8, tá bom? Então, é um gráfico interessante, eu vou deixar para vocês aqui no link da descrição. E, pessoal, antes de mais nada, se você está gostando do conteúdo aí, deixa seu like, tá, que vai ajudar muito a fazer cada vez mais conteúdos, compartilha esse vídeo com os amigos e também se inscreva, ative todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo aí sobre análise de Bitcoin e participe também do grupo Telegram, tá, o grupo Telegram está bem completo aí, com mais de 7.800 pessoas aí, né, no grupo, então, vamos ver se a gente consegue fechar aí, né, essa semana, 8 mil integrantes aqui no grupo, está bem bacana aí, tá, atualmente impressionado aqui com o tamanho do grupo, as pessoas trocando várias ideias aí, inclusive esse gráfico aqui eu encontrei no grupo que achei bem interessante de ver, tá bom, pessoal? Em relação aqui ao Elon Musk, né, colocando todo esse ruído, pessoal, tá, é um cara que está aí, né, brincando, né, com o mercado, ele pode manipular o mercado como ele quiser, tá, então, é um cara que está aproveitando, ele está conseguindo fazer aqui que ele não conseguiu fazer no mercado tradicional, né, porque ele não pode fazer isso aqui, né, então está fazendo aqui a maior bagunça nesse mercado de criptomoedas, é que ele pode fazer à vontade, né, então, infelizmente, isso aqui é os ruídos que vão acontecer, essa semana aí tem a questão dos impostos nos Estados Unidos, né, muita coisa, né, rolando, né, pessoal, então, é provável que o Bitcoin tenha uma correção, né, ainda mais para baixo, mas eu estou aqui olhando, né, essa região aqui da BLX que consegui fazer um suporte, né, um suporte bacana, né, o semanal acima da região dos 46.400, eu vou ficar aqui, né, assumindo que a gente pegou, já fez um fundo para o Bitcoin e a gente vai continuar subindo aqui para o bull market, tá bom, pessoal? Eu não quero deixar esse vídeo muito longo, eu vou fazer uma análise amanhã para vocês aqui, mais completa do que a gente pode esperar para o Bitcoin, tá, aqui, o que a gente pode esperar nesse momento, né, obviamente aqui agora ele está tendo um suporte nessa linha aqui, dessa linha de tendência aqui, ó, pessoal, nessa linha de tendência de baixo aqui, está tendo suporte nessa região aqui dos 45, né, que seria bacana, tá, para mim, importante, seria importante agora que ele romper também essa linha aqui, né, esse pescoço dessa linha de tendência aqui também, romper para cima a região aqui dos 49, tá, então eu vou atualizar vocês a medida possível aqui agora, né, o que a gente pode esperar do preço Bitcoin, eu acho que tem espaço ainda para o Bitcoin corrigir um pouquinho mais, tá, essa aqui é a minha opinião em relação ao preço, tá, ainda mais se o Elon Musk aqui continuar brincando aqui da forma que ele está brincando, é um cara que faz um tweet, pode jogar o mercado para baixo, para cima, ele falou também que a Tesla aqui não vendeu os Bitcoins, né, não sei se eu acho esse tweet aqui agora, está um pouquinho difícil de achar aqui, mas ele falou que a Tesla não vendeu os seus Bitcoins, por isso, então, o preço deu um pump muito forte aqui nesse momento, né, ele fez um, ele começou a subir muito forte no gráfico de 4 horas, vou mostrar para você também, ó, então começou a subir muito forte aqui quando deu essa notícia, né, então, pessoal, nesse momento aqui agora eu vou ficar de olho nessas linha de tendência, a minha vez o Bitcoin vai, inclusive, romper, né, voltar a subir, tá, eu vou atualizar vocês no grupo Telegram, na medida possível, fazer uma análise mais detalhada amanhã do preço Bitcoin, o que a gente pode esperar aqui agora no curto prazo, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês, não se esqueçam aí de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e eu vejo vocês amanhã aí. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho